E sim, aí o Aderson na área, faz figa aí que vem, bola de novo perigosa, preferiu abrir, na esquerda, tentou levantamento, tira daí militão, estourando a bola, colocando lá no campo de ataque, Johnson, sobe de cabeça, nem precisou subir muito, a bola sobrou, descolou, lançamento, faz ali a proteção, tira essa bola daí Rogério, aperta a marcação em cima dele, ele prefere estourar lá na frente, bateu na mão do Sinclair Bateu na mão do Sinclair, tem que dar cartão amarelo que ele, demorando a reposição de bola O árbitro apenas conversa, mas é impressionante, não é de um centro tradicional, é nisso que dá, o cara não está acostumado com jogo de alto nível Descolou o lançamento, o árbitro é da Malásia, com todo respeito a Malásia, mas na Malásia não tem muito futebol E aí o árbitro faz essa, ele vai mais na conversa, vai mais ali naquele papinho E nisso não dá cartão amarelo quando tem que dar, não deu pênalti quando teve que dar Olha o Brasil, Heron, desio de cabeça, a bola sobrou, Matheusinho, vamos lá Matheus, linda jogada É agora pra Heron, furou o Heron, a bola sobrou o Luiz Henrique, é pênalti É pênalti para o Brasil Aos 49 do segundo tempo, é pênalti Pênalti de James McGarry Aos 49 O Heron na dividida no alto ganhou na marcação Aí foi a jogada e dividou do Matheusinho Ele rolou, o Heron furou E o Luiz Henrique foi esperto, já sabia que ia haver o contato Colocou a perna direita à frente Aí só esperou o choque e o pênalti Carlos Amadeu vibra, mas precisava passar por esse sufoque Calma que ainda não bateu Denilson, 49,50 pênalti para o Brasil E com muita emoção, né, Heron? Com muita emoção, Luiz Henrique que perdeu duas oportunidades Vai ser o encarregado de bater esse pênalti Praticamente o último lance da partida 50, já passou dos quatro É o último lance Luiz Henrique na cobrança, vamos lá garoto Capricha nessa aí Luiz Você ligado na madrugada na tela da Band Lá vai Luiz Henrique Distância curta da bola Posicionado o Wood no centro da meta Vamos lá Luiz Capricha Luiz Aos 50 do segundo tempo Autorizado Vai com pouca distância, bateu Gol No Brasil, Luiz Henrique E o árbitro apita Fim de jogo Foi com muita emoção Não precisava ser assim Com muita emoção Luiz Henrique É o 51 do segundo tempo Cobrando o pênalti E o Brasil De maneira apertada Tira o grito engasgado da garganta em Via Del Mar Os neozelandeses choram Fizeram a sua parte Seguraram a seleção do Brasil Durante 95 minutos E o Brasil Aos 50 minutos e 40 Numa cobrança de pênalti Consegue o seu passaporte A fase quartas de final Não precisava ser assim, Denilson Mas já que foi Estamos nas quartas Estamos nas quartas Com muitas dificuldades A gente conseguiu Passar pela Nova Zelândia Só para deixar claro Que o pênalti aconteceu Luiz Henrique mostrou Frieza, tranquilidade Na cobrança do pênalti Consegue fazer o gol No finalzinho Da partida O último lance Depois do pênalti O árbitro terminou E agora Esperar aí Qual vai ser o próximo adversário O certo é Brasil Aproveite as oportunidades Que surgem durante uma partida A Nova Zelândia Tecnicamente inferior E no segundo tempo Dificultou a vida do Brasil E dificultou demais Agradecendo ao nosso Denilson E principalmente a você Que ficou ligado conosco Nessa madrugada O Brasil Respire fundo Torcedor Ufa Passamos Chegamos até a fase Quartas de final Onde vamos encarar Ou Nigéria Ou Austrália O jogo No domingo Outra vez Em Vinha del Mar Outra vez No Salsalito Del Brasil Deu Brasil Mais uma vez A gente repete Porque hoje Foi Naquela história Na dificuldade extrema Aos 50 e 40 do segundo tempo Venceu 1 a 0 E está nas quartas de final Grande abraço a você E continue ligado Na programação da Band Afinal de contas Tá no futebol Tá na Band Tchau 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 Tchau